Agora 8 horas e 43 minutos, 8 e 43, secretário Ismael Alexandrino com a gente, aqui já em contato em áudio e vídeo para falar sobre a pandemia, a variante Ômicron. Oi secretário, bom dia! Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide Alves, um grande prazer estar com vocês mais uma vez na Rádio Sábios. É preciso ter mais preocupação com esse momento da pandemia por conta da variante Ômicron? Quais são os casos que já estão aí subsuspeita em acompanhamento da secretaria, secretário? Rubens, nós temos dois casos confirmados em Aparecida de Goiânia, esses já estão confirmados, e temos dois casos suspeitos em Valparaíso, de duas crianças que vieram com a sua mãe da Etiópia e passaram em alguns outros aeroportos da África também. Como já confirmou, Covid e o continente africano é a origem da Ômicron, nós fizemos sequenciamento, o resultado deve sair amanhã, porque há essa suspeita. Elas estão bem clinicamente, nesse momento nós precisamos ter cautela, a Ômicron até o momento, ela não tem mostrado mortalidade mais alta do que as demais, mas ela nos demais países tem mostrado uma alta taxa de transmissão. Então, como a gente está caminhando aí para Natal e Ano Novo, são períodos de festividade, todo cuidado é importante de cultivar. Bom dia, secretário, obrigada pela presença. A variante Delta, que foi uma variante que preocupou muito pela agressividade da doença, ela foi descoberta na Índia em outubro de 2020, e o primeiro caso que foi identificado no Brasil foi em agosto de julho, agosto de 2021, quase um ano depois. A Ômicron foi identificada agora, coisa de 20 dias atrás, primeiro na África e em vários países da Europa, agora já está nos quatro continentes e chega no Brasil. Isso indica uma confirmação dessa forte capacidade dela de propagação ou a partir de agora as novas variantes vão chegar com mais rapidez aos outros lugares? Não, ela, como havia dito e você enfatizou, Cileide, ela realmente, uma das características dela é essa transmissão muito rápida. Ela tem uma capacidade de ligar ao hospedeiro muito fácil, o seu spike, que é onde liga ali na cela, é muito fácil. Felizmente, ela não tem tido tanta letalidade, mas a transmissão dela é muito rápida. E quando a transmissão é muito rápida, em um cenário que a vacinação, sobretudo se não a dose, está aquém do que gostaria, existe a possibilidade de, a partir dela, ter mutações e ter outras variantes. Então, a gente precisa, sim, frear essa transmissão o máximo que conseguirmos. Pois é, esse caso lá de Valparaíso, que é um caso que ainda está sobre análise, e o caso aqui de Aparecida de Goiânia. No caso de Aparecida, que já está confirmado, não existe o risco de essas pessoas que já estão com o vírus terem também propagado para outras pessoas? Quer dizer, há uma ideia de se isso pode ter ocorrido ou não? Existe, sim, Cileide, mesmo porque antes das pessoas manifestarem qualquer tipo de sintoma e antes de fazer o exame, elas transitaram, elas conviveram com outras pessoas. Então, esse risco, ele sempre existe. Nesses primeiros casos, a gente consegue, em alguma escala, ainda monitorar quais foram as pessoas, avaliar se são pessoas que estão com sintomas ou não estão, mas à medida que isso vai aumentando, que aí passa a ser uma transmissão comunitária, a gente não consegue mais fazer esse destaque das pessoas que foram os contactantes. E o Brasil já registrou um caso de um paciente que não viajou para o exterior, nem teve contato, né? Quer dizer, significa que já há no Brasil essa contaminação comunitária. Sim, não no estado de Goiás ainda, mas isso é uma questão de tempo, isso vai acontecer em algum momento, né? A gente imagina aí que nos próximos dias isso deverá acontecer e a gente precisa tomar extremo cuidado. Principalmente porque agora em Natal, Ano Novo, muitas pessoas vêm de fora também para visitar suas famílias, né? Seus parentes e pode, nesse vai e vem de pessoas, fazer com que aumente as possibilidades. Tanto que o aeroporto de Goiânia, pelo menos para os voos internacionais, pelo menos nos voos internacionais, eles vão, faremos a testagem. Pois é, só podia explicar para a gente o que está valendo, quais as normas que foram reforçadas aí pelo comitê do Ministério da Secretaria de Saúde para o estado como um todo? A nota que nós publicamos na semana anterior, ela recomenda que os locais que são de controle de acesso, que são fechados, exija-se as duas doses da vacina. Aí eu estou falando de shows, de eventos que tenham controle de acesso, de boates, de teatros, de cinema. Agora, aqueles locais que são abertos, que não é possível fazer o controle de acesso, a orientação realmente é o uso da máscara. Bom, eu estou vendo aqui o último dado que não deve estar atualizado, porque o Ministério da Saúde teve problema aí no site nesse fim de semana, mas o porcentual de Goiás de primeira dose é 74% e de segunda dose ou dose única, 60%. Está mais lento agora, essa busca ativa está funcionando? O que está acontecendo, na sua opinião, que a gente não consegue ir mais rápido nessa vacinação? A adesão está muito baixa, Sileide. Então, nós fizemos, por parte da Secretaria de Estado, a vanda vacina. O município de Goiânia também colocou duas vans à posição, à disposição também. Hoje, nossa vanda vacina está indo ali para a região do Daia, em Anápolis, porque dentro das empresas, dentro das indústrias, tem muitas pessoas que não vacinaram. Nós estimamos aí, fizemos o levantamento, que ali no Daia tem 5 mil pessoas que não vacinaram. E se acontecer um surto dentro de uma indústria dessa, de uma empresa dessa, tem grande chance dessa empresa ter que ser interditada. E a gente não quer isso, não quer parar o trabalho de ninguém. Então, nós colocamos à disposição a vanda vacina, ela vai estar essa semana ali no Daia para que a gente faça busca ativa e chegue mais próximo ainda da população para que oportunize essa vacinação. Ainda existem muitas pessoas com informações equivocadas, falsas, com fake news realmente, querendo falar que a vacina é uma vacina experimental, alguma coisa nesse sentido, querendo tirar o crédito da vacina. Isso não procede, a vacina, ela respeitou todas as fases de análise, análise clínica dela, ela é efetiva, é eficaz e é a medida mais segura e a gente precisa combater veementemente essas informações falsas. Pois é, 60% de cobertura de Goiás, significa que essa porcentagem aí, 40% é que está resistindo por conta de informação equivocada? É tudo isso? Não só informação equivocada, às vezes por convicção mesmo, não quer vacinar, pronto e acabou. Infelizmente, a vacina, sobretudo a COVID, sempre vacinação teve algum nível de estigma, mas em relação a COVID, a gente percebeu que houve uma polarização muito grande de cunho ideológico partidário. Infelizmente, isso aconteceu, eu acho um grande retrocesso isso, mas isso, infelizmente, tem acontecido. Nós temos buscado o convencimento, várias pessoas que são pessoas esclarecidas, que optaram por não vacinar, temos buscado esse diálogo e, em alguns casos, as pessoas querem exercer a liberdade de não vacinar, mas, ao mesmo tempo, elas não podem expor outras pessoas. Então, nós fizemos recomendação para que shows, eventos, locais fechados de controle de acesso se exija as duas doses da vacina. Por enquanto, a recomendação, secretário, existe a possibilidade de se passar a ser uma regra, quer dizer, ser obrigatório? Olha, geralmente, esse lei de recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, no contexto da pandemia, tem tido um peso muito forte, não só para balizar os gestores municipais, como também para parametrizar as cobranças do Ministério Público. A gente sabe que o STF deu autonomia aos estados e, sobretudo, aos municípios para tomar as suas atitudes locais, mas a recomendação da Secretaria, ela tem valido nesse sentido de balizar gestores e o Ministério Público. Secretário, em campanhas anteriores, qual que era a média do público que não se vacinava por convicção ou porque acha que não ia fazer diferença? Dá para se comparar com esses 40% de agora? Olha, é difícil fazer essa comparação, porque quando a gente tem mais êxito na vacina é quando são vacinas da criança, que a gente chega aí, às vezes, a 90%, às vezes, até um pouco mais. Vacinas de adulto, por livre e espontânea vontade, dificilmente passa de 70%. Então, o histórico mostra isso. A própria vacina da influência, o ano passado, teve uma cobertura muito baixa, tanto que Rio de Janeiro e algumas outras cidades e estados estão exacerbando muito a influência. Eu aproveitei, inclusive, anteontam o mutirão para vacinar da influência, porque são sintomas muito parecidos. E o sistema imunológico, às vezes, tem cascadas de defesa que são muito semelhantes. Então, você vacinando para a influência, você ativa o sistema imunológico, não é que ela é a vacina da COVID, mas você ativa o seu sistema imunológico, de forma que também pode ter um somatório de forças para que também imunize. Não é que imunize, mas que o organismo esteja mais apto na defesa da COVID. A vacinação, eu tenho dito isso e reforço, ela demonstra o nível de evolução civilizatória de uma sociedade. A vacinação demonstra este aspecto. E o Brasil precisa de avançar. Nós temos 700 mil pessoas no estado de Goiás que vacinaram a primeira dose, deveriam ter vacinado a segunda e ainda não vacinaram. 700 mil pessoas, é muita gente. Secretário, só para a gente encerrar, existe, eu estava vendo lá no Reino Unido, o governo disse que há uma multiplicação do número de casos a cada três dias. O Goiás tem condições hoje de fazer sequenciamento genético para acompanhar essa velocidade de transmissão da Ômicron? Olha, a capacidade está bastante ampliada de Goiás, mas a gente não faz nesse momento inicial. Quem é suspeito e se enquadra é feito. Depois que entra num crescimento exponencial em espiral, a gente faz por amostragem. Aí não se faz mais de todas as pessoas, de um porcentagem, faz por amostragem. De tantos em tantos anos, a gente faz o sequenciamento, seja da Ômicron ou seja de qualquer outra sepa. Rubens? É isso, secretário. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço, bom dia, boa semana aí. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Grande prazer falar com vocês. Boa semana. Boa semana pro senhor também. Bom trabalho aí. Não deve faltar o secretário conversando com muita gente nesta segunda-feira por conta da confirmação de dois casos da variante Ômicron aqui em Goiás, em Aparecida de Goiânia. Destaques à íntegra da conversa. Você confere a sessão do nosso portal, sagresonline.com.br. E aí